É a Rádio Urapuru de Passo Fundo Rio Grande do Sul, FM 102.5 AM 1170, ou na internet, onde quer que você esteja. Você ouviu aí Christian e Ralph, o IP florido? Sabe com o que, meu amigo? Combina essa canção? Sabe com o que? É claro, com a nossa tradicional mensagem do dia. Mensagem de hoje, a Fortuna e o Mendigo. Um dia um mendigo esfarrapado estava se arrastando de casa em casa, carregando uma malinha velha. Em cada porta pedia alguns centavos para comprar comida. Queixava-se da vida, imaginando por que as pessoas que tinham bastante dinheiro nunca estavam satisfeitas, sempre querendo mais. Por exemplo, o dono desta casa disse, Eu o conheço muito bem, sempre foi bem nos negócios e há muito tempo ficou imensamente rico. Pena que não teve a sabedoria de parar por ali. Podia ter transferido os negócios a outra pessoa e passado o resto da vida descansando. Mas em vez disso, o que foi que ele fez? Resolveu construir navios, enviando-os para comerciar com países estrangeiros. Pensou que ia ganhar montanhas de ouro. Mas caíram fortes tempestades, os navios naufragaram e toda a sua riqueza foi engolida pelas ondas. Agora todas as suas esperanças fazem no fundo do mar. Ou jazem lá, né? E sua grande riqueza desapareceu, como se acordasse de um sonho. Há muitos casos como esse, né? Os homens nunca ficam satisfeitos enquanto não conseguem ganhar o mundo inteiro. Verdade. Quanto a mim, se tivesse o suficiente para comer e me vestir, não ia querer mais nada. Palavra do mendigo, né? Nesse momento, a fortuna veio descendo a rua e parou. Quando viu o mendigo, disse, Escute, há muito tempo veio querendo ajudá-lo. Segura na sua balinha enquanto eu despejo umas moedas de ouro nela. Mas só faço isso com uma condição. O que ficar na balinha será ouro puro, mas o que cair no chão vai virar poeira. Tá compreendido? Sim, sim, claro, respondeu o mendigo. Então tome cuidado, hein? Disse a fortuna. Sua balinha está velha. É melhor não encher muito. O mendigo estava tão contente que mal podia esperar. Abriu rapidamente a mala e uma torrente de moedas de ouro foi despejada lá dentro. Logo, a malinha ficou muito pesada. Já é o bastante? Perguntou a fortuna. Não, ainda não, disse o mendigo. Mas ela já está rachando. Que nada. As mãos do mendigo começavam a tremer. Ah, se a torrente de ouro pudesse fluir para sempre. Agora você já é o homem mais rico do mundo, disse a riqueza. Só mais um pouquinho, disse o mendigo. Pronto, já está cheia. Essa malinha vai explodir. Mas ainda aguenta um pouco, dizia o mendigo. Só mais um pouquinho. Caiu mais uma moeda e a malinha estourou. O tesouro caiu no chão e virou poeira. A fortuna havia desvanecido. Agora o mendigo só tinha mesmo uma malinha vazia. Ainda por cima rasgada de alto a baixo. Estava mais pobre do que antes. Tiremos de exemplo nossos corruptos, né? Que fazem coisas... Nossos políticos corruptos fazem coisas erradas. Roubam o dinheiro do povo. Roubam, roubam. As contas na Suíça já cheias. E eles roubam até serem pegos, né? Baita exemplo. Teve aqui na Arapurú, um tempo atrás, uma matéria também. De um psicólogo falando sobre isso. A doença de querer sempre mais aquilo que é impossível ter tudo, né? Ninguém pode ter tudo nesse mundo, mas a ganância humana é uma coisa... Cheira a ser nojenta, né? Tá aí a mensagem do dia, então. A fortuna e o mendigo. A fortuna e o mendigo.